Mais um belo lugar de Salvador que eu vou mostrar pra vocês. Olá, meus amados! Pra quem não me conhece, eu sou um não treino. Eu faço um vídeo de divulgação da minha cidade, que é Salvador, e publico aí pra vocês. Hoje a minha filmagem é aqui no Dique do Toró, que fica aqui mesmo em Salvador, Bahia. Vou dar um giro de 360 graus pra vocês conhecerem este lindo lugar, tá certo? Mostra primeiro os pedalinhos aí, ó. E com esses pedalinhos aí, a pessoa percorre o Dique todo. Ele funciona sexta, sábado e domingo. Tem nossa churrascaria ali, na frente, e logo após ela tem nosso estádio de futebol. Vou dar um giro aqui. Mostrar de novo os pedalinhos. Lá na frente, nosso estádio de futebol. E aqui é na Utrena. Meus amados, todas as pessoas que vieram a Salvador, eu recomendo que dê um pulo aqui no Dique do Toró, que este local é lindo demais. Vou encerrar o vídeo por aqui, o vídeo não ficar muito longo. Mas antes, vou fazer o agradecimento aos lindos seguidores que seguem o meu trabalho. Muito obrigado a vocês, tá certo? Que Deus abençoe a vocês. E não saia da plataforma não, que eu ainda vou ter muitos vídeos de na Utrena ainda hoje pra ser publicado. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!